Hoje nós vamos gravar um vídeo de uma técnica bastante usual, muito em voga hoje, que é a reconstrução dos tecidos perimplantares, num caso de extração, implante imediato e provisorização imediata. Muitos casos acabavam em recessões e falta de volume durante a cicatrização e hoje a gente tem cada vez mais regenerado esses tecidos, além da parte óssea, a parte de tecidos moles, no momento de um implante imediato. Eu vou fazer a técnica do início ao fim e fazendo alguns comentários durante o procedimento. Após a extração, alvéolos muito amplos, eles vão deixar um gap entre o implante e a óssea e é adequado a regeneração com algum biomaterial para manter um volume ósseo na vestibular do implante. Por outro lado, o tecido mole, principalmente em biotipos finos, pode ficar delgado e com a remoção do dente, mesmo com a colocação de um substituto ósseo, esse tecido envolui e deixa uma depressão na região do implante. Os tecidos moles são uma ótima alternativa para manter o volume e a estabilidade dos tecidos na parte vestibular do implante. Após extraído o dente, analisado a taba óssea vestibular, instalado o implante, é o momento de fazer a regeneração do tecido mole. Para isso, a gente pode usar uma lâmina, nós vamos fazer um conjuntivo envelopado na vestibular entre a taba óssea e o tecido do paciente. A gente pode iniciar com uma lâmina apenas para romper as primeiras fibras, que ela faria uma incisão, mas não é de tudo necessário. Como o tecido será colocado por tunelização, o importante é que tenhamos bons tunelizadores, instrumentos com um pouco de corte, mas que permite a divulção do tecido na vestibular e a gente faça um descolamento desse tecido, entrando calmamente com o instrumento entre a taba óssea e o tecido mole e vamos criando uma loja de recepção para esse tecido. Então, é lentamente com os tunelizadores, ora para a apical, criando essa loja, fazendo o descolamento. Após a mucosa queratinizada, a gente vai estar em mucosa de revestimento, que é bastante fina. Por outro lado, como esse retalho vai ser divulção de espessura total, a gente tem mais tranquilidade de trabalhar. E esses descoladores são bastante úteis para evitar o rompimento, porque o lado é como uma colher. E depois fazemos um descolamento abaixo da papila, nos dois dentes vizinhos. É importante criar uma loja para que esse tecido seja colocado sem tensão e sem exagerar a compressão dos tecidos receptores. E mantendo a integridade da taba óssea vestibular durante o deslocamento. Feito esse deslocamento, a gente faz uma medição da área a ser regenerada. Nesse caso, eu fiz um recorte do próprio papel do fio de sutura. E a gente faz uma medição da quantidade de tecido que eu vou proteger o alvéolo nas duas de mesial até a distal. Esse papel, ele com umedecido, com a própria saliva do paciente, ele cola no palato e eu tenho a distância disto mesial, é o póstero anterior, que eu vou usar como referência, normalmente removendo o tecido da mesial do canino até a distal do primeiro molar. É uma boa área doadora. Nós vamos tirar aqui da região mais anterior e eu posso tirar esse tecido, esse conjuntivo subepitelial do palato de duas maneiras. Através da incisão única linear, que nós já gravamos um outro vídeo, está no nosso canal do YouTube. Ou através de um bisturi de dupla lâmina, que vai tirar uma espessura pré-determinada. Talvez seja uma técnica até mais fácil. O único cuidado que eu tenho que ter com o bisturi de dupla lâmina é o comprimento desse tecido. Então eu tenho que entrar mais paralelo à abóbota palatina para que eu consiga pegar uma maior profundidade de tecido no sentido ocluso apical. Esse medidor vai me dar a distância póstero anterior e eu tenho que preservar pelo menos dois milímetros de tecido, esse bisturi tem dois milímetros, dois milímetros de tecido do sulco do dente vizinho até o início, a incisão mais superior. Aí eu coloco o bisturi de dupla lâmina mais inclinado em relação à abóbota palatina e procuro remover um comprimento semelhante ao meu template, ao meu medidor. Uma incisão única, linear, até a região mais anterior, posso chegar até a mesial do canino e faço, caio na mesma incisão para ir delimitar a parte mais posterior. Vamos posicionar melhor, nesse momento eu já tenho a incisão superior, vamos virar um pouco mais o modelo para visualizar melhor na câmera e tenho inferior na extensão do meu template, da minha medida. Posso tirar a medida, nesse momento eu posso remover uma das lâminas do bisturi. E agora estando com apenas uma das duas lâminas, eu faço um afastamento dos tecidos com o mamote, com a parte da colherzinha grande e reconfirmo a primeira incisão, um retalho de espessura total, para que ele chegue até o final. Vamos ver se eu consigo deixar ele mais paralelo aqui. Isso. Reconfirmo de mesial, de posterior para anterior, até o osso e mais inferior também. Geralmente ela vai um pouco mais apical e com o bisturi de dupla lâmina, vai até onde a primeira lâmina bater no osso. Depois eu faço a mesial com a lâmina voltada para o osso e toco até o final. Faço a incisão mesial. Nos limites mais distais, toco a lâmina até no osso e faço a incisão mais distal. Agora eu já tenho as quatro incisões. A incisão mais superior, a incisão mais inferior, a incisão mesial e a incisão mais distal. Esse instrumento é um dissector, ele é bastante útil nesse momento. Com as quatro incisões eu removo o conjuntivo com o bisturi de dupla lâmina. Essa é uma maneira bastante boa de tirar tecido para recobrimentos radiculares, onde a espessura é pré-estabelecida. E eu tiro uma quantidade uniforme de aproximadamente 4 a 5 milímetros, que é o que eu preciso da faixa de mucosa queratinizada. A parte da área doadora cicatriza muito rápido e muito fácil. Nesse momento isso preenche de coágulo e em algumas situações nem precisa de sutura. Havendo necessidade, a gente faz o X ou o X quadrado para proteger a área doadora. Na área receptora a gente já fez o preparo do leito. Então o que eu tenho agora é um conjuntivo do tamanho necessário para regenerar os tecidos moles da área de extração. Então eu coloco aqui na região anterior e vou de base de papila até a base de papila. Como eu tirei com um bisturi de dupla lâmina, esse tecido ainda apresenta o epitélio que veio junto no momento da remoção. Então na parte mais inferior a gente teria o periósteo e na parte mais superior a gente tem o epitélio. Esse epitélio tem que ser removido. A gente apoia sobre uma gase ou sobre um papel estéreo e faço a remoção. Como ele tem cor bem diferente do conjuntivo, não é muito difícil fazer essa separação. Uma fina camada do epitélio que a gente não quer envelopar. Removido o epitélio do conjuntivo, esse epitélio será descartado e o conjuntivo será envelopado. Voltamos à parte vestibular. E novamente com os descoladores, a gente confirma a loja. Nesse momento eu posso colocar o conjuntivo na parte vestibular. E isso no paciente ele vai parar aqui com bastante facilidade. Ele cola sobre o tecido. Aqui no silicone ele não tem adesão. Mas para eu fazer o planejamento da incisão. Eu quero que esse conjuntivo fique exatamente na parte vestibular do meu alvéolo. Então eu vou posicionar ele aqui e agora eu vou fazer as suturas para trazer o tecido para o lugar. Vamos usar um fio de nylon 5.0. Esse é da Eticom. Esse é da Eticom. E vamos fazer, determinar o ponto em que queremos esse tecido na vestibular do implante. Então eu vou começar pela distal, pode ser pela mesial, tanto faz. E vou fazer na parte mais superior. Vamos deixar ele mais parado aqui, que eu não tiro tanto da câmera. Na parte mais superior, da onde eu quero colocar o enxerto, eu faço o ponto de punção da agulha e saio no suco. Vou tracionar o fio e eu vou pegar o meu tecido. No paciente é um pouco mais fácil, porque ele vai parar nessa posição, ele adere com muita facilidade. Eu posso deixar ele na vestibular do alvéolo. E eu pego o tecido e quero ele nessa posição. Determinada a posição, eu determino o meu ponto de punção. Aqui ela era mais apical das suturas, eu pego mais apical nesse momento. Tem que tomar cuidado com o silicone para não rasgar com o fio. Na volta eu vou sair de uma região mais oclusal. Então eu pego em uma região mais superior do enxerto. E agora eu vou colocar novamente no suco e saio em uma região mais superior ao ponto da minha primeira punção. Nesse momento eu consigo ver que o meu enxerto vai entrando e ali as duas punções, os dois pontos de passagem do fio. E eu trago com uma leve tração, a gente consegue perceber o fio, como ele vai tracionar o tecido. E trago o tecido para a vestibular da parte óssea do alvéolo. Com isso eu determino exatamente a posição que o meu enxerto vai ficar. É interessante não fazer esses pontos muito próximos, que depois me dá um pouco mais de trabalho na hora de fazer a remoção. Eu não devo cortar as duas pernas do fio, senão a alça fica dentro dos tecidos. Então eu devo entrar com a ponta de uma tesoura bem fina e cortar apenas uma das pernas. Essas tesouras são muito boas para fazer esse tipo de trabalho e não deixar a alça do fio dentro do tecido conjuntivo. Vou fazer a mesma sutura na mesial. A gente vai determinar com isso a posição exata em que esse conjuntivo vai ficar na vestibular do meu implante. Então eu entro na base de papila, numa região um pouco mais apical, saio no alvéolo. Como eu entrei na região mais apical, eu pego a parte mais apical do meu conjuntivo. Como eu vou sair na região mais superior ou mais oclusal, eu volto no conjuntivo numa região mais superior do tecido mole. Passado pelo tecido, eu posso passar toda a extensão para ter mais facilidade em entrar e sair exatamente onde eu quero na porção vestibular. Eu entro no alvéolo e saio na mesma posição da entrada, um milímetro e meio, dois milímetros acima do mesmo ponto que eu fiz a entrada. Quando eu puxo as duas pernas dentro do alvéolo, o meu conjuntivo vai ser tracionado para a região vestibular. Eu crio a loja e faço a tração. E vamos acomodando. Tecidos mais volumosos, a gente vai com mais tempo, com mais paciência e a gente vai ganhando uma bossa, um sobrecontorno de tecido mole posicionado na área de mucosa queratinizada. Essa sutura é importante para que a gente não deixe o tecido muito apical e esse tecido vai ficar numa área de mucosa de revestimento. Eu quero esse tecido no entorno do implante, pegando a região de cristal óssea, um pouco abaixo, um pouco a nível, um pouco acima da cristal óssea. Faço a leve tração, cuidado para não rasgar o silicone e faço a sutura. Com isso eu determino a posição exata que o meu conjuntivo irá ficar na região vestibular de um provisório imediato. Esse descolamento pode ser feito antes da remoção do dente e ele pode ser feito após a remoção do dente e a instalação do implante. Porém, antes da instalação do biomaterial, como o que mais utilizamos, o Biosco-Land, para fechamento do gap ósseo na região do implante. Então, dessa maneira eu determino a posição exata do meu conjuntivo, ganho um volume significativo na região vestibular do meu conjuntivo, com o conjuntivo do meu implante, criando um biotipo bastante espesso de uma mucosa resistente que vai ser inserida ao osso e com as características de epitélio queratinizado, fazendo uma estética, protegendo transparência dos materiais, criando um suco mais estável. Não é uma técnica muito complexa, porém é uma técnica que com certeza exige algum treinamento para que se faça o domínio em uma área onde o insucesso seria uma coisa bastante crítica. Feito isso, normalmente a gente faz a compressão se houver algum sangramento com gás, em torno de 5 minutos, que é o tempo de coagulação, esse sangramento para facilmente. Com o bisturídeo dupla lâmina mais ainda. Ele tem uma limitação em alguns palatos de profundidade, tirar um enxerto muito longo, mas para essas áreas eu não vou precisar de enxertos muito maiores do que 4 milímetros. Até esse volume é bastante tranquilo com o bisturídeo dupla lâmina. A não ser que seja um palato realmente muito fino e a gente faz o diagnóstico via tomografia ou sondagem anteriormente e consegue fazer o planejamento adequado. Se não for conseguir tirar com o bisturídeo dupla lâmina, tira com a incisão linear única, como já fizemos no outro vídeo. Se necessário fazer a sutura da área doadora, fazemos o X quadrado. Ele pode ser feito só em tecido mole ou ele pode ser feito em dente. Como esse manequim não tem a separação, vamos ver se eu consigo passar ele por baixo aqui. Consegui. Então eu consigo passar pelos tecidos moles por debaixo do dente, consigo fazer o X quadrado apoiado no dente. Eu entro embaixo, abaixo do ponto de contato e saio no tecido vindo de mesial. Quando eu quero fazer primeiro o X, eu vou agora inverter e lá embaixo eu venho de distal para mesial, que é esta região aqui. Vou tentar virar um pouco. Isto. Eu venho de distal, pego a área, distal, a área trabalhada e saio próximo a mesial, a área trabalhada. Neste momento os fios vão cruzar. Quando eles cruzam eu tenho o X. Essa estrutura por si, muitas vezes, a gente faz o nó na vestibular do dente. Ela é o suficiente para fazer uma hemostasia. A fins didáticos eu vou fazer o X mais o quadrado, chamado de X quadrado. Que é muito simples. É exatamente o mesmo procedimento. Eu entro na vestibular, abaixo do ponto de contato, pegando tecido mole. Saio no ponto de contato. E como eu queria que as duas pernas cruzassem, eu fiz de mesial para distal e depois de distal para mesial. Agora eu não quero que elas cruzem, eu quero que elas fiquem paralelas para fazer o quadrado. Então, eu simplesmente vou pegar, ao invés de pegar de distal para mesial, eu pego de mesial para distal. Agora, quando eu fizer a passada do fio para fazer o nó, as duas pernas estão paralelas entre si. Então, eu passo a ter um X e um retângulo, na verdade. Mas essa estrutura é comumente chamada de X quadrado. Agora eu faço um nó, abraçando o canino. Levo até a cervical do dente. Para ter certeza de que ele não vai soltar durante a fase de cicatrização. Pelo menos um cuidado maior para que ele não solte. Passo as bossas, né? Abaixo do equador protético do dente. E com essa pequena compressão, a gente consegue aproximar o tecido da área doadora. Melhorando a hemostasia. E com os tecidos mais próximos, eu posso ter uma ajuda no processo cicatricial. A gente corta o fio. No manequim, ele não tem uma bossa vestibular tão grande. Mas a gente já percebe que houve uma estabilização do fio na vestibular. Essa talvez seja a maneira mais usual de fazer a proteção. Então, temos a vestibular com conjuntivo embelopado. E temos a área doadora protegida. Esse provisório, antes de fazer as regenerações, tanto de tecido duro quanto de tecido mole, já deve estar pronto. Aí, nesse momento, faz o preenchimento com biomaterial do gap ósseo e a instalação do provisório. Até o próximo vídeo.